Essa preocupação que eu tive na aula, quando eu não tenho essa aula, justamente para falar com o público que trabalha com criança obesa, de como, o que pesquisar e como chamar a atenção. Eu acho que a corpulência, eu fiquei com a ideia que a corpulência é extremamente importante. Então, fazer uma vaga, lógico, histórico familiar de obesidade muito cedo, primeiro ano de vida começando a ganhar muito peso. Segundo, uma criança que ganha de uma forma não controlada, que ganha muito peso logo no começo e a composição corporal. Eu acho que a criança, quando você pode fazer os métodos de avaliação DEX, na literatura, eles fazem muito tempo, ela está utilizando a própria impedância de ter uma boa comparação com DEX. Não em crianças muito pequenas, mas em crianças e mais velhas, eu acho que chamar a atenção. Para quem tem uma criança de terceira postura ambulatória muito pesa, com todo esse histórico que eu comentei, em vez de glicemia e insulina, que não bate com o que você imaginaria, que você tivesse um comprometimento de glicemia insulina não tão importante nesse grupo, em vez de levitina, se a pessoa tem facilidade no seu trigo e no teu, você pode justamente chamar a atenção, pelo menos para você afastar a apologia, a adolescência de glicemia e a altura. A altura também é extremamente importante. Acho que tantos resultados que a gente apresentou, criança abaixo, estatura, que a gente não vê aqui. Eu acho que quando você pensa no computatório, tem uma estatura abaixo, mas você não vê. Criança obesa, com criança com obesidade comum, elas são sempre altas, com desvio padrão, com altura maior do que a menina, do que ela deveria ter na faixa de idade, e a idade ósse acompanha.